Oi, pessoal! Então, eu tô organizando aqui as gavetas do meu espaço aqui da churrasqueira, tá? E aí, eu tô fazendo alguns divisórios pra gaveta pra poder ficar tudo organizadinho. Nessa gaveta aqui, eu vou fazer essas divisórias, que é a que eu vou mostrar hoje pra vocês, tá? E na gaveta de baixo, eu vou fazer um outro tipo de divisória que eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo, tá? É bem fácil de fazer e faz uma diferença enorme. No final do vídeo, vocês vão ver ela organizadinha, que eu vou colocar as coisas lindas, faz uma diferença enorme quando você vai organizar, tá? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer pra fazer essa divisória é... Vamos medir a gaveta, tá? Eu vou pegar aqui a latrina, ó, vou medir aqui, deu 51. Na minha gaveta, você vai medir a sua aí pra ver o tamanho que ela vai dar, tá? Por 39,5 e você vai medir tanto ela na largura como na profundidade, E vai medir também a altura aqui, que a minha deu entre as vidras da gaveta. Aí você vai fazer várias tirinhas com o tamanho da largura, a altura vai ser a altura da gaveta, né? E com o tamanho da profundidade. Então, a minha largura deu lá 51 e a minha profundidade deu 39,5. Então, eu fiz duas tirinhas de 51 e de duas de 39,5 com a altura da gaveta, que era 11, né? Acho que foi 11, 11,5, tá? E aí você vai fazer quantas tiras você precisar pra fazer a quantidade de compartimentos que você vai querer. Como eu vou querer 6 compartimentos, eu vou fazer só 4 tirinhas, tá? Olha só, pessoal, depois que a gente fizer todas as marcações, né? Então, você vai marcar 11,5 pra cá, 51 pra lá, né? Como eu fiz, marquei duas aqui e duas aqui de 39,5. E você vai riscar fazendo as tirinhas. Depois que você fizer essas tirinhas, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma régua de aço, de ferro, o estilete, e vai cortar, colocar a régua aqui bem na linha e cortar, tá? Não dá pra cortar com a tesoura, ok, gente? Ah, esqueci de dizer, esse papel aqui que eu tô usando é o papel cinza. Pode ser papel cinza ou papelão paraná, tá? Então, você pode usar qualquer um dos dois. E aí você vai passar o estilete aqui, ó, com bastante força. Passar novamente, até cortar o nosso tirão, pessoal. Depois que vocês cortarem as divisórias, o que a gente vai fazer? Ó, quanto mais divisórias vocês colocarem, vocês fizerem desse aqui, menor vai ficar os espacinhos do... Onde você vai poder colocar as coisas, tá? O meu vai ficar assim, né? Vai ficar só com seis compartimentos. Vou botar uma aqui e outra aqui. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Vai ficar com nove. Perdão, vai ficar com nove compartimentos. Tá? Aí, como é que eu vou fazer? Quando você for marcar eles, você vai ter que saber o que você vai colocar dentro da gaveta. Por quê? Porque você pode fazer umas maiores e outras menores. Então, eu vou colocar esse aqui aqui. Eu vou colocar essa aqui, porque aqui vai os pratinhos, né? Ó, esses pratinhos. Então, eu quero também que dê pra que caiba o pratinho maior. Então, eu vou colocar essa aqui e essa outra, eu vou colocar aqui. Você vai pegar aqui a tirinha, tá? E vai colocar aqui o objeto que você vai colocar nela, tá? Vou marcar aqui. Aí eu vejo quanto que foi. Aqui eu vou deixar 22,5 cm. Deixo 22,5 cm e marco 22,5 cm e marco aqui, tá? Vou riscar. E aqui do ladinho dessa risca que eu fiz, eu vou deixar 2 mm. Tá, gente? Não é 2 cm, é 2 mm. Ó, 2 mm aqui e 2 mm aqui embaixo. Então, pessoal, marquei os 2 mm aqui e risquei. Tá vendo que ele tá em duas linhas paralelas? E aqui eu vou fazer da mesma forma que do outro lado. Aqui, ó. Vou deixar o espaço que eu quero. Esse aqui, esse aqui, eu vou marcar o meio dele e passar as duas linhas aqui. Passo uma linha, depois deixo 2 mm e passo outra linha. Então, pessoal, depois que eu marcar, né, do tamanho que eu vou querer os meus compartimentos, eu marco de um lado aqui, marco de um lado e marco do outro, passo a regra. Marco 2 mm de um lado, 2 mm do outro, passo a regra. Marco mais um, um aninho aqui, né, que vai ficar 3 compartimentos e também deixo os 2 mm aqui. E aí, vou fazer isso em todas as tirinhas que eu fiz, tá? E aí, como é que eu vou fazer aqui nesses linhas com esses 2 mm? Vou marcar aqui, ó, o meio. Se o meu, aqui a minha altura tem 11,5 mm, eu vou pegar 11,5 mm e dividir por 2. Vai dar 5,75, né? Então, vai dar 5,75. Eu venho aqui e marco. Hoje é mais um 5,75, tá? E vou cortar só essa parte aqui de baixo. Ok? Marco aqui também, ó. E corto somente um lado, né, somente a parte de baixo. Tá vendo, gente? Vai ficar muito claro aqui, mas olha só. Aqui o risquinho com os 2 mm, vou marcar o meio dele e vou cortar essa parte aqui de baixo. Aqui o outro, ó, marquei o meio dele e vou cortar do meio pra baixo. Vou fazer isso em todas as tirinhas, tá? Pronto, pessoal. Depois que você cortar todas as tirinhas que você vai precisar e tirar essas marcaçõezinhas aqui, ó, fazer esses cortezinhos aqui nela, tá? Em todas elas, você vai medir lá na gaveta, tá? Antes de colocar o papel contact, você mede, porque se tiver que tirar alguma coisinha, tá? Você tira. Você pode montar ele, né? Aqui você vai encaixar, ó, esses buraquinhos que você fez aqui, ó, que você encaixa um no outro. Pronto, ó, você encaixa, ele vai ficar dessa forma aqui. E se precisar ajeitar alguma coisinha, quando você colocar na gaveta, se você achar que ficou grande aqui, você tira um pouquinho, tá? Com o estilete. E deixa ele certinho pra poder começar a colar o papel contact. E aí você vai colar o papel contact em todas as tirinhas. Vou pegar aqui um pedacinho, secou, pra ficar mais fácil, eu cortei um pedaço, que desse pra envolver todo o meu... Essa tirinha, né? Toda a minha divisória, que sobrasse um pouquinho, tá? Daí como é que eu vou fazer? Vou começar por aqui. E aí... Olha só, eu venho aqui e coloco essa parte aqui, tá? Centralizado aqui, tá vendo? Dobro essa parte aqui pra dentro. Acerto, eu aviso ela bem direitinho aqui. Vim aqui com a tesoura, tiro essa partezinha aqui. Olha só, você vai tirar essa partezinha pequena daqui, corta aqui em cima, ou na altura da tirinha, e cola essa partezinha pra dentro. E aí faz isso dos dois lados. Pronto, olha, vamos colar o restante, né? Vamos virar ele aqui, puxa um pouquinho, empurra um pouquinho, aliás. Vamos colar ele aqui do outro lado. Então, pessoal, aqui do mesmo jeito que você vai fazer, ó, vamos tirar essa partezinha aqui, tá? Olha só, ele vai tirar essa partezinha aqui, desse canto. E aqui você pode fazer assim, ó, que fica melhor pra dobrar. Ok? Os dois lados. E aí, depois que você tirar todas essas partezinhas, você dobra todas elas pra dentro. Pronto, depois que você colar todo o papel contact nessa tirinha, aqui onde você cortou, você vai cortar com a tesoura, tá? Assim. Os dois buraquinhos. E vamos fazer isso em todas as outras partes de... As outras tirinhas de papelão que a gente... Então, pessoal, já ginei, né, de fazer os... As divisórias. Montei ela e coloquei aqui dentro da gaveta e ficou assim. Tá? Ó, ficou com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, se você quiser fazer mais compartimentos, você coloca mais divisórias, tá? Aí você vai colocando e ele vai ficando cada vez menor. Então, é isso, pessoal. É bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. E aí, se inscreve no meu canal.